No último episódio, o nosso craque Perebinha Jr. tentou a vaga de titular no Juventude, mas não foi nada, nada bem. Em várias partidas, o nosso moleque ficou sumido em campo e o time acabou perdendo. Ao final de tudo, o Perebinha virou banco e ficou até de fora de algumas partidas, nem entrando no segundo tempo. A situação não está nada, nada boa, o time agora na tabela, segue na lanterna e o único que ainda não venceu nessa Série A. E aí rapaziada, olha só o que temos hoje, vamos encarar o Palmeiras no Alfredo Jacone. Teremos duas semanas para descansar para o Perebinha Jr. recuperar o seu físico, porque depois tem mais uma decisão com outro favorito ao título, o time do Flamengo. Ainda vamos encarar o Fortaleza, tem um Atlético Goianiense e olha só que maneiro, a abertura da janela. Será que o Perebinha já vai tentar novos ares? O Juventude vai acabar dispensando o moleque pelos péssimos jogos atualmente? Ou de repente chega aqui, ele vai se dar bem e a gente ainda conquista a número 99, que é a camisa que estamos procurando. Senhoras e senhores, sejam bem-vindos à partida de hoje. E é isso rapaziada, Brasileirão Betano bombando, mais uma chance de Perebinha Jr. começar como titular, a gente tem que jogar demais. E você que está curtindo a série já sabe, tem que vir chegando de voadora no like, ajuda demais para termos mais e mais episódios. E de repente bater o recorde do pai do Perebinha Jr., que foi inacreditáveis 153 episódios. E obviamente, para quem sempre pergunta, a gente joga no melhor patch já feito da história para a PES 2021. Ele é 100% atualizado, o primeiro link na descrição, você já vai clicar, já vai ter acesso, é o primeiro da opção. E lá vai, vai ter o jogo, vai ter o patch, vai ter tudo junto, tem essa opção também, caso o seu PES não seja original ou caso você não tenha realmente o PES 2021. Esse patch aí traz mais de 20 narrações, mais de mil estádios, mais de 16 mil faces. É para ter realismo puro, com série A, série B, agora tem a série C também no modo liga e vários outros times de série D e até os times sem divisão, além de europeus, sul-americanos e tudo mais. Não dá mole, primeiro link e para a galera dos consoles tem o option file. Autoriza o árbitro, bola rolando contra o Verdão. Agora, Perebinha, a gente tem que jogar muito, mano, a gente tem que mostrar o nosso valor e espantar esse início aí que os caras estão com o pé atrás com o Perebinha Júnior. Aqui o moleque já tenta dar uma escapada, mas passar do paraguaio ali é complicado demais. Já no segundo tempo, vamos ver qual é o Perebinha, sofreu uma falta ali e cartão amarelo para o Zé Rafael. Olha só o bolão do moleque e deixou uma... Ah, mano, mas o nosso time é horroroso. Eu deixei ele ali sozinho com o goleiro, ele não finaliza. Ficou segurando a bola até o adversário vir tomar dele. Aí não tem jeito. Tivemos uma chance de ouro ali, mas o nosso ponto é esquerda, não soube definir. Aí vem o Palmeiras para o contra-ataque e o Rony mete 1x0. Bola lançada, protegeu, meteu na frente, Perebinha, Júnior! Golaço! É gol do Juventude dele! Gol de Perebinha, rapaziada, para empatar o jogo no Alfredo Jacone. Quando, quando, quando já passava aí o segundo tempo, o Palmeiras ia ficando com a vitória. A bola sobra, Perebinha, sem dó, nem piedade. Pedimos a bola no momento exato, chegou metendo o Trabuco nela de perna esquerda, que não é a boa. Ainda tem jogo, olha só a canetaça do Perebinha no Gustavo Gomes. Que isso? Que lance lindo, que lance lindo! É gol do Juventude! Vira, vira, virou uma jogadaça do Perebinha Júnior! Meteu uma caneta no Gustavo Gomes, olha só! Veio quente, tomou! E o bolão do moleque? E o bolão do moleque para o Nenê virar o jogo! Por todos os ângulos, essa aí merece de novo! Volta o lance, vem quente, vem quente! Toma, toma que é de graça, Gustavo Gomes! Vai mais uma, olha lá! Nossa, mas foi muito na caneta! Humilhou! Humilhou e meteu aquele bolão para o Nenê! É a Juventude e a Verlice! Os dois ali combinando e a gente virando o jogo! Quem sabe hoje, o Perebinha desencanta de vez e começa a mostrar aí para o futebol brasileiro o seu verdadeiro futebol! Vai terminando o jogo no Alfredo Jacone! O Juventude vai conquistando sua primeira vitória no Brasileiro com o partidaço do Perebinha! Olha só que tem mais, hein! Olha só que tem mais! Moleque traz! Tem marcação! Tento a... Aí o Fifuminha, cara! Aí eu já tentei puxar para a batida e olha que a gente é destro, né? Eu tenho que tentar essa jogada para o outro lado para puxar para a perna direita! Fim de papo, partidaço do moleque! E olha só, saímos aí finalmente da lanterna com essa primeira vitória! Jogamos o Vasco que ainda não venceu! Tem oito empates e três derrotas! Perebinha Júnior já está com 72 de overall, temos quatro gols marcados, uma assistência em dez partidas! Não está ruim não, é o início da carreira dele! E ansioso para o jogo contra o Flamengo, o Perebinha já é destaque nos jornais! Maracanã! Está aí o Vobô Nenê, está aí o BH27, veteranos dos dois lados e Perebinha Júnior! Mais uma vez titular nesse jogo, hein! Moleque, ih! Eu quase enfartei! Se a gente tomasse essa bola, o Perebinha ia sair na cara do goleiro do Flamengo! O Flamengo aí tentando uma pressão, o Cebolinha fazendo o giro, procurando opções, meteu-lhe uma caneta, o Wesley tentou de calcanhar e o Juventude bate para fora, mano! A gente só está esperando uma oportunidade de contra-ataque, né? Obviamente o Juventude vai jogar aqui no Maracanã retrancado! Só o Perebinha à frente! Cebolinha afintando ali, todo mundo tocou para o Gabigol! Ah, Gabigol no Flamengo ainda, cara! Meteu-lhe uma bola na rede! O time também está de sacanagem, vai deixar os dois tabelando ali sozinho! Vamos encostar! Chega aí, Perebinha! Ah, ô mano do céu, cara! Eu estou do teu lado! Ao menos o Fabrício Bruno foi meio mongol nessa jogada, né? Deu escanteio de graça! Perebinha vai ficar aqui na sobra! A bola é curtinha! Encosta então, cara! Agora é contigo, Perebinha! Perebinha Júnior! Não, não dá, né? Perebinha está porçando, cara! Está porçando! Isso, moleque! Volta e mostra a vontade, pelo menos! Tem Juventude, tem Perebinha tentando passagem! Vamos chamar na tabela! Domina o moleque! Tentou o tapa aí e passou nas pernas do Alan! Entre as pernas! Perebinha dominando! Chegando na grande área! Ayrton Lucas está vindo para o fight! Perebinha ajeita para o vovô! Nenê bateu o carimbou na defesa do Flamengo! O time está bem! O time está procurando o empate! Perebinha já encosta! O Nenê já passou! Toma ali bola, Nenê! Vai que é tua, meu camisa 10! Ai, ele errou o passe! Era tocar ali no ponta direita e ele devolver para mim e chegar batendo de primeira! E aí complica, rapaziada! Wesley! Wesley de falta! O time está de sacanagem! Meteu uma falta ali no último lance do primeiro tempo! Wesley não perdoa! E agora vai ficar mais difícil aí para a segunda etapa! Sem mais, sem mais! Perebinha! Vai, garoto! Segura essa! Solta o tapa no momento exato! Pede devolução! Ah, me atrapalhou, mano! O próprio companheiro, velho! A gente ia chegar para cruzar ou dar um corte seco ali! Pode botar para correr, hein! Mandou essa! Perebinha vem acompanhando! Vamos ver qual é! Cruzamento ali na segunda trave! Passou por todo mundo! E vai ser o quê? Vai ser nossa! Perebinha aqui! Boa, moleque! Vamos para dentro! Vamos para dentro! Vai para dentro o Perebinha! Chegou! Meteu cruzamento! Domina! Devolve o pai de calcanhar! Capricha agora no cantinho! Tinha endereço! Esse chute do Perebinha era na gaveta, mano! E aí o escanteio! Bola na bagunça! Bastou a rascaeta! Sobrando o Perebinha na canhota mesmo do jeito que vem! A gente vai treinar chute de longe, né? Para melhorar essas finalizações aí do Perebinha! Seja de perna direita, seja de perna esquerda! Como foi agora, ó! Chegou mal! Aí o Perebinha já faz a finta, sofre a falta, levou vantagem no lance! É para a Braba! Cortou para... Nossa Senhora! O Ayrton Lucas estava na sobra, moleque! Já tínhamos passado pelo Fabrício Bruno! Vai ter mais um lance! Perebinha meteu um bolão! Deixou ele na cara do... Gol! Mas o goleiro salva o Flamengo! A gente está querendo o golzinho de honra! Mas tem muito cara ruim no time! Mano do céu! E aí acaba o jogo 2x0 para o Flamengo! Mas o Perebinha jogou bem, né? A gente criou algumas ações, tentou alguns passes, alguns chutes! E é isso! É pegar, velho! Continuar! Porque no Maracana realmente era difícil vencer os caras! E agora, manos! Voltamos à nossa casa para encarar o Fortaleza! Mas a notícia ruim é que o Perebinha Júnior está no banco de reserva! E está acabando o jogo! A gente realmente não entrou na partida! Mas o lado positivo é que se liga no placar! Segundo tempo, Juventude fez mais 3! E está vencendo! E vence! Por 4x1! Gabriel Tagliari meteu um hat-trick, hein? Cara, é bom de bola! E notícia ótima! Acabamos de adquirir a finalização acrobática! E como vocês estavam comentando, eu também concordo! A gente tem que melhorar agora o chute de longe, né? Então esse será o nosso novo treinamento! E teremos 100 dias para conseguir! Realmente é um dos mais difíceis! Voltamos aí ao time titular! O Gabriel Tagliari Danadinho que meteu o hat-trick e foi para o banco! Esse cara tem 75 de over! Vai ser, mano, a nossa pedra no sapato aí para ser titular do Juventude! Sejam bem-vindos à partida de hoje! Meu apontinho é o meu gigante! Se bora, hein? Está maneiro, está bonito aí o estádio do Atlético Goianiense e o Dragão! E Perebinha Júnior! Está doido para meter mais gol aí e de repente cravar essa vaga no time! Tapa no Perebinha! Vamos para dentro! Já pintou ali no talento, ajeitou para a perna à direita! Vem quente que leva! Não vem quente não que o Perebinha é lisinho, igual sabonete! Dá uma ligada! Chamou ali, limpou o lance, já puxou para a perna à direita e parou no cara que estava na frente! Que essa bola tinha endereço! É cobrança de escanteio? Não sei, né? Bola na área realmente é difícil para a gente! O Perebinha é muito baixinho! Sobrou, bate para o gol! Garoto! Do Juventude! Uma vitória hoje pode nos tirar da lanterna, aliás! Da zona de rebaixamento! A gente já saiu da lanterna! Bora, Juventude! Aí o Bovô Nenê botou na frente! E o Perebinha solta a bomba do jeito que dava! Chute no meio! Outro lance para o Atlético! Vem o chute do Love! Carimbou a trave ali, carimbou a barreira! Aliás, tem mais um escanteio para eles! É na pressão, é na violência! Mas o Juventude vai segurando a zero! E o Perebinha Júnior é o cara mais ofensivo do time só esperando, né? Só esperando uma bola surgir aqui para a gente! Pode ser essa! Ganhou de cabeça! O Perebinha é mal, mano! Ele é bom demais! Vai pressionando o zagueirão! Que tem que voltar lá para o goleiro! Que já ia se complicar com a gente! Outra chance para eles! Escorada do lobby! Tabelinha! Vem o chuta! Suía na gaveta! O goleirão do Juventude salva o time! Vamos lá que a reta final do jogo é essa! 40 minutos já, moleque! Vem aí, cobrança fechadinha! Subiu de cabeça, goleirão! Salvou no susto! Mas salvou é o que importa! Tem bola para frente! Vai sobrar no Perebinha! Meu Deus do céu! Olha só! Perebinha! Vai sair na... Ah, está cansado! Tem 3, 4! Ele consegue limpar o lance! Distribuiu para o Nenê! E carimba para o gol! Se a gente tivesse mais velocidade, mano! Ninguém alcançava! A gente ia sair na cara do goleiro! Nessa bola rifada para frente! Aí tem baguncinha! Tem Perebinha tentando sair da marcação! Já vem! É para tu, Pereba! Sobe! Zagueirão! Vai cortando! Está terminando! O Juventude recupera! O Juiz não dá! O Juiz... Achei que ia dar falta! Se não desse, eu ia chegar junto! Mas está de boa! Vencemos! Gol do Rildo! E agora o Juventude deve estar saindo da zona do rebaixamento! E rapaziada, com a quantidade enorme de atacantes que o time tem, está sendo cogitado um empréstimo do Perebinha até o fim dessa temporada! Será que ele vai? A vitória nos tirou da zona! Estamos em décimo sexto! Mas sei não, hein? Vamos ver se realmente vai ter um empréstimo para o Perebinha! É o que eu estou falando, rapaziada! O nosso agente negociando ali! Janela aberta! E a Chapecoense está querendo pegar um empréstimo ali com opção de compra para um contrato até 2027! Caraca, mano! E ó, eles jogam nessa formação com apenas um atacante! Seria o Perebinha ali, mas os meias de ligação pela esquerda, o Marloni e também pela direita o Marcelinho chegam junto apoiando! E eles têm também, ó, sistema para jogar de repente com três atacantes! É um time onde a gente teria a vaga 100% de titular, cara! Já estamos com quase 73%, só o Pedro Perotti tem esse overall e daqui a pouco a gente já vai superar! No Juventude não estamos tendo tantas chances assim! O que vocês acham, hein, mano? A gente fecha ou não fecha esse empréstimo? Olhando aí a classificação da Série B, a Chape está muito bem, ó! Estão em terceiro ali lutando pelo acesso! Eu acho que seria maneiro, né? De repente a gente lutar aí por um título da Série B, já que esse ano com o Juventude a gente só vai brigar contra o rebaixamento! Não tem muito o que pensar por aqui! Caras, na Chapecoense a gente pode assinar esse contrato de empréstimo e de repente depois a Chapecoense tem a opção de compra! A gente pode ser comprado por eles e jogar na Chape! Eu acho que seria maneiro, véi! Eu acho que seria mais interessante no momento! O Perebinha está começando carreira e já pegar a Série A está complicado demais! E é isso, rapaziada! A gente tem que decidir essa parada! Comentem aí o que vocês acham! Os maiores comentários, os mais interessados ali em ficar ou não do Perebinha, comentem! Provavelmente eu também vou fazer essa enquete lá no Instagram! Então bota aí a vontade, comenta a vontade pra ver se vale ou não a pena a gente voltar aí, né? Um time, jogar pra um time da Série B e tentar amadurecer o Perebinha pra de repente voltar com tudo pra Série A! Seja com a Chape ou seja com outro time, o próprio Juventude! Aqui tem bola, hein? Aqui tem bola! E tem batida contra o São Paulo! Perebinha voltando a ser titular do time de novo! Vai castigar essa bola na baguncinha! Perebinha tá no bolo! Pediu, subiu de cabeça! Bola subiu! E ele perdeu! É o Diana! Vai, vai, vai! Bora, 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 bora! Perebinha passou, irmão! Perebinha passou! Tem três aí do São Paulo tentando! Ali não pode chegar junto, né? Porque senão dá pênalti! Perebinha vai pro fight! Vamos, Perebinha! Vai, tentou! Ajeitou! Cruzamento sobrou pra bater pro gol! De novo em cima de alguém ali do São Paulo! Tem jogada! Tem Perebinha encostando! Tabelinha bota pra correr, irmão! Vai, Perebinha! Vai, Perebinha! Rolou pro meio! Pra fazer o gol! É do Juventude! Esse cara parece muito com o Cano, né, cara? Jean Carlos! Assistência do Perebinha Junior! Ele recebe, ele não pensa duas vezes! Já manda essa pra baguncinha de primeira! Deu vacilo a defesa do São Paulo! Perebinha na cara do goleiro! Vai, Perebinha! Vai, Perebinha! É gol do Juventude! Dele! Dele! Olha só a lambança da defesa do São Paulo! O cara tirou de cabeça, bateu na canela do companheiro! Sobrou no pé do Perebinha! Que não! Que não! Que não perdoa! Ele castiga! E castiga o adversário! Ali o danado do goleiro não quis sair, né? Porque o zagueiro tava na nossa cola! Se não tivesse, o goleirão ia vir quente! A gente ia meter uma cavadinha pra tentar a primeira da carreira! Eu vou te falar, o São Paulo vai ter que remar pra caramba aí no segundo tempo! Porque a gente abriu uma grande vantagem! Vamos ver se ele vai mandar essa bola direta pro gol! O Perebinha só tá olhando! Ah, pelo amor de Deus, né, véi? Como que o cara dá um cruzamento daquele? Bate pro gol, véi! Bate pro gol! Experimenta! Vem mais, vem mais! Perebinha! Pericão! Devolveu! Tabelou! Recebeu! Bateu pro gol! Um veneno! Outra bola que vem! Cruzamento! O São Paulo afasta o perigo de qualquer maneira! Vai mais uma, rapaziada! Na baguncinha! Tem falta ali! Tem Perebinha tentando o chapéu pra cima do camisa 28! Aí bola chegando pro São Paulo! Rames Rodrigues tava ali na disputa! Se liga só! Ajeitou! E já meteu um sarrapo! Só que errou dessa vez! Perebinha! Perebinha! Olha só o bolão que ele mete no contra-ataque do Juventude! É pra fazer mais um! Parou no goleiro! Aí não, né, cara? Desperdiçou o nosso grande passe! E é contra-ataque! Perebinha já passa! Já perde essa! Diego Costa vem igual um maluco! Mas não deu, né, cara? Ele já ia dar o corte pra meter o tapa! Fim de jogo! Partidácia do Perebinha! Aí fica aquela incógnita! A gente aceita ou não a oferta de empréstimo, mano! A concorrência no Juventude tá grande, tá maneira! Mas o Perebinha também tá fazendo dele, né? O cara sempre que tem chance! Ele tá fazendo gol, tá dando assistência! Tá jogando muito bem! E a parada é essa, ó! Décima quinta rodada! O Juventude emendou uma sequência maneira! A gente é o décimo segundo colocado! Cara, Furacão, Vitória, Atlético Goianiense e Cruzeiro estão caindo! Dezoito pontos! Pra chegar no G6, caras! Estamos a dois! Dá sim, mano! Dá sim pra sonhar por uma vaga aí de Libertadores! Ou quem sabe Sul-Americana! Pericão da Massa, 13 gols, 13 jogos, 5 gols, 2 assistências! Estamos evoluindo pra caramba! Olha só a curva dele! Daqui a pouco, 7-3! O nosso overall, pra quem ainda não viu, o melhor ponto atualmente do Perebinha tá na velocidade! Estamos aí com 80! Moleque é igual uma flecha no futuro! Pode anotar isso aí! Aí, Perebinha fora da escalação, mano! O problema é esse! O que mata é isso! Vamos pedir a numeração ali, ó, 99, e ver se agora a gente já tem moral pra ganhar ela! Galera pede pra tentar a 9, mas não, mano! O pai do Perebinha começou usando a 99 e fazia muito gol! De repente, a gente vai ser nesse esquema, pra ser diferente! E o Juventude meteu 4x0 no Criciúma, pulamos pra oitavo! Caraca, mano, que arrancada! A gente começou esse episódio na lanterna! Vai ficando difícil o nosso pensamento de ser emprestado pra Chapecoense! Perebinha fora de novo, cara! Ah, ele deve estar lesionado, rapaziada! Mano, aí, nada de ganhar 99! A gente tá sem moral! E também não tamo lesionado, não! O treinador que optou por botar a gente no banco! Vamos ter que... Caso a gente realmente fique aqui no Juventude, a gente vai ter que saber disso, cara! Ô, o Juventude tá ganhando, mano! Mano, 2x0 no Galo Mineiro! Quinta posição com 24 pontos! Fora da escalação de novo, Perebinha Júnior! Mano, eu não tô entendendo nada! Tá cabuloso essa parada! E se a gente não tá ganhando a numeração ali em 99? Já pedi várias vezes! Vou arriscar pedir a 9! Mas acho que vai ser mais difícil ainda, né? Se bem que o Gilberto nem tá jogando! Pode ser que a gente ganhe! E o time empatou com o Red Bull Bragantino lá em Bragança Paulista! Caímos pra sétimo! Mas, cara, que arrancada! Eita, mas fora de novo, cara! Mas tá um jogo atrás do outro! Tomamos 4x1 do Cuiabá na última rodada do primeiro turno! Caímos pra décimo primeiro! É inada, cara! Eles não dão moral pra gente! Não temos a numeração nem é 9, nem 99! Nenhuma que você pedir, cara! Vou ter que pedir uma que ninguém usa pra gente ter essa chance! De repente é 90, né? Próximo episódio a gente vê se eles vão dar 90! Agora voltamos a ser titular! É jogo contra o Internacional lá no Beira Rio! Rapaziada, primeiro link na descrição! Tem esse super patch pra PES 2021! É o mais completo do mercado! É o único que possui mais de uma narração! E são 20! 20 narradores brasileiros diferentes! Pra você usar o multinarradores! Cada um narra uma competição! Ou você escolhe o que você quiser! E ele narra todas! É impressionante! Pode trocar quando quiser! Tem as 16 mil faces! Tem os mil estádios! E ainda é o único patch do mercado que não crasha o seu save! Nem na Master League! Nem no Rumo ao Estralato! Pode jogar 20 temporadas de boa! Se não vai ter esse problema! Primeiro link! E pra galera aí dos consoles! Tem o Option File também! Atualização! E o jogo original também! Caso você não tenha! Assim como tem o jogo lá pro patch! Tamo junto é nóis! E até a próxima! Comenta aí! Perebinha deve ou não ir pro Juventude? Aliás, sair do Juventude!